Olá, povo de Deus, segunda-feira, 5 de dezembro de 2022, segunda semana do Advento. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 35, de 1 a 10 e Lucas 5, 17 a 26. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exunte a solidão e floresça como um lírio, germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade de nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas, firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes d'água nas cavernas. Onde viviam dragões, crescerá um caniço e o junco. Ali haverá uma vereda e um caminho. O caminho se chamará estrada santa. Por ela não passará o impuro, mas será uma estrada reta em que até os débeis não se perderão. Ali não existem leões, não andam por ela animais depredadores, nem mesmo aparecem lá. Os que forem libertados poderão percorrê-la. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores com infinita alegria, brilhando em seus rostos. Cheios de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. A restauração de Israel é cantada pelo profeta com esse hino de alegria que vê a harmonia do cosmos e o afastamento de toda a dor e sofrimento das pessoas. Deus será absolutamente generoso com Israel, que será reconhecido por todas as nações no seu esplendor e grandeza. É mais um texto pós-exílico que enche o povo de ânimo para regressar do exílio babilônico a fim de reconstruir Jerusalém. Mãos enfraquecidas, joelhos debilitados e depressão descrevem bem a situação dos exilados. Por isso, o profeta diz, Criai ânimo, não tenhais medo. Aqui aparece também a imagem do Deus vingador, o Goel, que resgata a dignidade dos fracos e pequenos, que emerge como o redentor dos pobres. Essa intervenção do Deus Goel trará alegria até no deserto, pois tudo será mudado. O sonho desta restauração não tem limites e uma infinita alegria brilhará nos rostos dos retornados do exílio. A terra árida se transformará em lago, a região sedenta em fontes d'água. Isso é o que o povo mais precisa para refazer sua travessia pelo deserto. Esse hino de alegria do profeta Isaías nos é apresentado no tempo do advento para também nos contagiar com a esperança de que o Salvador vem fazendo-se próximo de nós, restituindo-nos a alegria perdida. Lucas 5, 17 a 26. Um dia Jesus estava ensinando e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, Judéia e Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, Quem é esse que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados? Deus disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito, vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, Hoje, vivos coisas maravilhosas. Essa narrativa da cura do paralítico é extremamente pedagógica. É claro que todo o esforço dos amigos do paralítico para colocá-lo na frente de Jesus visava a cura de sua enfermidade. No entanto, para a surpresa de todos os presentes, Jesus começa por aquilo que para ele era o mais significativo, perdoando-lhe os pecados. Ora, impossível dizer que os pecados estão perdoados sem resgatar a condição física do paralítico. Um paralítico será sempre considerado impuro, pecador, merecedor do castigo de Deus. Para as autoridades judaicas, dizer que os pecados estão perdoados, mas o inferno continuar na sua situação física de dependência, era uma real blasfêmia. Daí a justificativa de Jesus. Para que saibais que o Filho do Homem tem na Terra poder de perdoar os pecados? Sendo assim, a cura encontra o seu sentido mais profundo. Frente a isso, só restava aos presentes glorificar a Deus. Com essa cura, Jesus separa definitivamente a condição física da condição moral. Ser paralítico não é a mesma coisa de ser pecador. Por isso, Jesus primeiro lhe perdoa os pecados. E só depois da acusação da blasfêmia, realiza a cura. Para Jesus, ainda que o paralítico continuasse na sua dependência física, ele podia estar moralmente liberto. Resgatando-lhe as condições físicas, Jesus resgata-lhe também sua plena cidadania. Agora, o ex-paralítico pode participar de todos os processos sociais, inclusive entrar no templo. Devemos nos perguntar como fazer para resgatar a cidadania de inúmeros irmãos e irmãs proibidos de falar e participar dos processos sociais de hoje. Vejamos que Jesus se surpreendeu com a fé dos amigos do paralítico. Portanto, está aí uma indicação que a nossa fé pode ter efeitos colaterais importantes. Somos convidados a abrir os telhados, vencendo todo o obstáculo, para colocar nossos irmãos e irmãs frente a frente com Jesus. Mãos à obra! Um beijo no seu coração! Mãos à obra!